E aí rapá, como é que tu tá? E aí rapá, como é que tu tá? E aí rapá, como é que tu tá? O vídeo de hoje é um vídeo muito especial e muito louco Hoje nós vamos falar sobre o número 57342 Ou 57342 Ou o número mais importante para os jogadores Mentira, o mais importante não O número mais sinistro, o número mais misterioso Que todo fã de Chrono Trigger sabe até de core Esse número, ou não? Assim como o 42 é a resposta Para a vida, o universo e tudo mais Segundo Douglas Adams no Guia do Mochileiro das Galáxias Que número é esse? Por que esse número é tão misterioso? Onde esse número aparece? E por que da importância dele? Olha, eu vou te contar uma história muito louca E você pode acompanhar ela Jogando o jogo na sua casa através de um emulador Ou mesmo através do Super Nintendo Se por acaso você tiver um Game Genie Você tá ligado o que que é Game Genie? Game Genie era um acessório muito louco Que inclusive foi processado por várias empresas Na época dos anos 90 Porque ele habilitava códigos Cheats Seu cheaterzinho, trapaceiro Ele habilitava cheats nos jogos Era uma maneira meio que de programar Desprogramando, desprogramar, programar What? De dar uma, uau, hackeada E através desse acessório tão louco Só que muita gente usava o Game Genie Pra trapacear, pra ganhar vidas Essas nos jogos, pra ficar invencível Mas você podia fazer umas coisas muito loucas E ver conteúdos que não foram feitos Pra você ver Eita! Por exemplo Aqui a gente vai falar de um código Específico que você pode Pôr no Game Genie E encaixar o Chrono Trigger No Game Genie E através disso A gente pode habilitar o Chrono de Atravessar paredes E atravessando paredes Você pode ir para lugares Que você não tava Habilitado pra ir no jogo Pelo menos não normalmente Ou pelo menos que os programadores Não queriam que você Olhasse Então vou mostrar pra vocês agora A loucura que é Atravessar paredes No Chrono Trigger E especificamente Uma coisa muito louca Que isso nos permite ver Inclusive se você já assistiu Alguma live nossa De Chrono Trigger Talvez já tenha visto Eu te mostrando esse número Muito bem Vamos lá Esse truque pode ser feito A qualquer momento do jogo A gente habilita o cheat Deixa eu mostrar antes pra você Como que é sem o cheat Com o cheat Olha só Tem uma bancada aqui Então ó Tá vendo? Tô aqui batendo na parede Com alguma coisa Ser humano normal Se você tá em sua casa E bate na parede Aí o que a gente pode fazer? A gente vem aqui na aba Cheat Eu tô usando o SNES 9X Você pode usar qualquer Emulador que tenha Compatibilidade com Códigos de Game Gen E habilitamos aqui Esse código Que é o código De atravessar parede Ele já tá na memória Que eu preparei ele Já pra O vídeo de hoje Quando habilitei Olha o que acontece Meu Deus É magia É tecnologia Você pode ficar muito louco Passando por todos os lugares Então Vamos sair daqui Vamos ver algum lugar Que tem alguma coisa Que a gente não poderia Normalmente estar Olha só Eu posso vir pro lado De cá do balcão Olha que beleza Mas não tem item nenhum Agora eu vou mostrar pra você O que acontece quando a gente encontra Um baú Tem um baú aqui Então eu atravessei Vou pegar o que tem nesse baú Não tem nada Não tem nada Tô apertando aqui Não tem nada Por que que não tem nada O que que tá acontecendo? Porque isso aqui não é um baú de verdade É cenário Faz sentido Não é verdade? É um cenário Porque é um lugar que você não consegue Chegar normalmente no jogo Então não é um baú de verdade Não tem nada Nessa lógica O que que a gente pensa? Hum Então quer dizer que esses baús Que são inacessíveis Não são baús de verdade Eles não tem nada Hummm 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 Vamos atravessar aqui Vamos procurar mais lugares Mais lugares Mais lugares Tchararara 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 Muito bem Vamos procurar baú aqui Olha só O que que a gente encontrou aqui? Baús meus amigos Baús Baús Mas olha só Se eu clico nele Esses baús Não são de verdade Inclusive ele tá aqui ó Ele tá preocupado com o Fritz ó Você viu o último vídeo Que a gente gravou Sobre a história do Fritz? Então ele tá aqui Preocupadão com o Fritz Essa porta não é uma porta de verdade Olha só Tudo falso Tudo falso Beleza E não dá pra pegar nenhum baú Não tem nada nesses baús Hummm Hummm Muito bem Vamos então para a Choose Inn Esse hotel aqui né Que tem aqui essa mesinha Etc e tal E tem um baú aqui Não deve ter nada nesse baú né Tem dinheiro nesse baú Esse baú ele está numa parte inacessível E ele tem dinheiro dentro dele E não é um dinheiro qualquer não Ele tem 57.342 golds Então olha que coisa maluca Tem 57.342 golds escondidos nesse baú Mas... Por que... Primeiro... Por que que tem gold escondido num baú que ninguém pode pegar? A maioria dos itens que ficam ali escondidos como... Object Placement Etc Eles não são nem itens de verdade Vocês viram Eles ficam escondidos nos cantos ali Mas se você vai clicar nele não tem nada mais E se tem 57.342 golds Por que esse número... Cara é um número muito random Se você falasse agora Fala o número Você nunca ia falar 57.352 Podia ter mil Dez mil Cinquanta mil Uhmmmm Sei lá Por que 57.342 E aí a galera A galera dá uma viajada né Porque nós estamos na internet né E a internet serve para quê? Internet serve para as coisas muito cabulosas Mas dentre outras coisas também Para o pessoal criar teorias E tem uma teoria Assim... Tem várias teorias muito viagem Que a galera faz a respeito disso Mas tem uma a mais divulgada por aí Ela tem uma relação com a Konami Por que Konami? O que a Konami tem a ver com a Square? Nada! O que os funcionários da Square tem em comum com os da Konami? Nada também! Então... Tem um troço que chama Goro Waze no Japão Que é uma maneira de escrever que substitui números por... Números por... Por... Ponemas? Números por... Letras? Sabe quando você faz aquele código Ah o número 1 significa Ah o 2 B E aí você escreve uma mensagem E você escreve... Pois é! Existe um método japonês de escrever através de números Que se você der uma olhada nessa tabelinha aqui ó Que tá aqui do meu lado E você substituir por 57.342 Você vai encontrar Konami Chimi Pera aí Konami morta Matar Konami Aí a turma começou a pegar e falou assim Pera aí, mas por que a Square tá mandando uma indireta pra Konami? E depois de muito pessoal pesquisar a respeito, chegaram à conclusão nenhuma Não existe praticamente, assim, se fosse uma Enix que concorria com a Square na época Teria até algo com, sei lá, um sentido assim dos caras provocarem e tal Ou mandar uma indiretinha, sabe aquela indiretinha? Mas não, né? Não tem sentido eles quererem fazer alguma provocação assim com eles A turma fala também que esse número pode ser devido à limitação de programação Mas ainda assim, não é o máximo possível de você escrever numa linguagem de programação nesse jogo Então por que 57.342? Você tem alguma ideia? Você tem algum palpite de por que esse número tão randômico é no jogo? Porque a resposta certa, ninguém tem Imagina se você, você aí que tá assistindo esse vídeo descobre o segredo do número 57.342 O número mais importante na vida de um croneiro E quer saber, eu tive uma ideia Eu vou lá no Instagram e vou perguntar para os meus amigos o que eles acham que é esse número Vou mandar áudio, sou desses que gostam de mandar áudio Ô Six, o que será que 57.342 tem a ver com Chrono Trigger? Onde será? O que esse número será que significa no jogo? Que porra é essa? Meu, não tem a ver com as poções da Luca que liga com Chrono Cross e todos os personagens que existem no jogo No mundo alternativo daquele lance do Lynx Oi Gui, tudo bem? Ô Gui, qual que é a relação do número 57.342 com Chrono Trigger, hein? É o número de bugs que os caras tiveram na hora de desenvolver o jogo, bicho, certeza Ou o número de gente que foi demitido durante o desenvolvimento Foká, qual que é a relação do número 57.342 com Chrono Trigger, hein? O que você acha? Eu acho que é o número de vezes que ele lavou o cabelo para ficar bonito daquele jeito, hein? E você, o que você acha que esse número significa? Você já me segue no Instagram? Arroba Saulo Raical Não deixa de me seguir lá, inclusive me segue lá que numa próxima vez eu posso perguntar pra você O que significa 57.342 Quando decifrarmos, meus amigos? Dominaremos o mundo! Ou pelo menos plenamente Chrono Trigger E eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje Se você gosta de Chrono Trigger, tem uma playlist lotada de vídeos de Chrono Trigger Chamada tudo sobre Chrono Trigger aqui no nosso canal Se não é inscrito ainda, não deixe de se inscrever Se inscreve, a gente tá crescendo, a gente tá crescendo Queria inclusive agradecer de coração, obrigado a todo mundo que tem comentado bastante aqui nos vídeos Esses comentários dão feedback aqui pra gente E dá cada vez mais, mais vontade ainda de fazer vídeos aqui O meu nome é Saulo Raical Eu vou ficando por aqui, você fica por aí, hein? Até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho